E se a chuva permitir, logo mais a partir das 8 da noite, o projeto Quinta da Boa Música recebe a banda Bronco, Billy e os Mangas Coloradas. O grupo da capital mineira tem um repertório baseado no country e folk, estilos de origem norte-americana e um apelo totalmente diferente, inspirado em personagens. E você nem aí O meu amigo oculto O ano todo Eu briguei demais Agora tanto faz Bronco, Billy é um personagem vivido pelo músico Diego Faria, idealizador da banda K. Antri, Bronco, Billy e os Mangas Coloradas. A proposta é uma alusão ao Homem da Fronteira, com características caipiras e com voz de trovão. De promessas que sei, não vou cumprir, mas gosto de pensar que sim Eu sempre gostei de música caipira e sempre gostei também de rock quando fiquei mais velho, no começo da adolescência. Eu me inspirei num filme do Clint Eastwood, chamado Bronco, Billy e o Wild West Show, que era a história de um cara que ele acabou sendo preso, fez amizade na prisão e criou um show de música country de números do Velho Oeste e começou a excursionar com os amigos que ele fez na prisão com esse grupo, que era o Bronco, Billy e o Wild West Show. E eu, na intenção de viver de música, de compor canções, eu acabei criando o Bronco, Billy e os Mangas Coloradas com a mesma ideia, eu não sou cowboy, mas agora eu vou ser. Então é mais ou menos isso, é uma inspiração que vem do... o Bronco, Billy vem de um filme do Clint Eastwood e o Mangas Coloradas vem de um índio apache chamado Mangas Coloradas. Criada em 2011 a Bronco, Billy e os Mangas Coloradas é reconhecida como a banda verdadeiramente country e mais expressiva do gênero no cenário de Belo Horizonte. A gente improvisa muito nessa questão, porque a música country tem esse lado bem humorado, porque ela trabalha com a verdade. O William Nelson mesmo fala que a música country são três acordes e a verdade. Se não tiver isso, não é a música country. Então ela fala da história do operário, do trabalhador, do cidadão comum, né? E a gente acaba nas nossas letras misturando essas histórias. O som do lendário Tião Carreiro também faz parte do Caldeirão de Influências, da Bronco, Billy. A gente inclusive faz uma versão de uma música muito conhecida do Tião Carreiro Pardim, que chama Travessia do Araguaia. Que é uma história pantaneira, uma história que acontecia no Brasil com muita frequência, né? Hoje eu não sei como é que funciona, mas é a história de você sacrificar o boi velho para passar o resto da boiada, né? E a música country, assim como a música caipira, eles têm esses valores cristãos, esses valores da família muito arraigados, né? Uma coisa que você vê nas histórias, são sempre histórias heroicas, né? E a gente abraça essa causa, assim. Eu acho que o Tião Carreiro, por exemplo, é o nosso Johnny Cash. Com certeza é o pai da música caipira como um herói que a gente tem, assim como os norte-americanos têm o Johnny Cash. Certamente é o Tião Carreiro, com certeza. Pela primeira vez no palco do Quinta da Boa Música, a Bronco Billy e os Mangas Coloradas têm boa expectativa com a apresentação das autorais e dos covers. Você encontra jazz no country, você encontra rock, você encontra o folk, você encontra o bluegrass, né? Então o country abraça todos esses estilos e acaba que a gente, no trabalho, acaba abraçando também as formas de tocar. Às vezes fazemos shows com instrumentos mais acústicos, então é o banjo, o resonator, o violino. Às vezes o show mais plugado, que é esse show que a gente vai fazer hoje na Quinta da Boa Música, que é aquela choradeira da música country, né? Que o pessoal sempre fala, o pedal steel, ele é um símbolo muito forte da música country. Então vai ser uma noite de um bailão country muito legal, acho que vai ser uma noite muito bonita. E o céu daqui é muito legal, né? Então acho que vai ser, hoje vai ser um dia muito especial, com certeza. Onde é que eu fui selar o meu destino? Eu não sabia entrar na dança, mas tava todo dançarino. O que tu pensa sobre, não interfere em meu caminho. Não importa se é vinagre, pingou, vim. Mas, infelizmente, se o clima não permitir, o show de hoje deve ser adianto. Segundo o Climatempo, a previsão para o horário das 8 da noite é de chuva, com temperatura por volta de 22 graus. Vamos lá. E aí